Música 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 Fala Pagarebeleza Wolfix, serevindos A mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui Pra aqueles videozinhos que vocês me mandam No e-mail, galera, sim Quem quiser fazer algum mapa Algum mod Qualquer coisa do tipo, que seja legal Que seja legal pra fazer um vídeo Por favor, pode sentir Muita vontade em fazer, galera Beleza? Bom, eu recebo bastante E-mails, tipo assim, pra gravar E tudo mais, tá ligado? Recebo muitos mods, muitos mapas Entendeu? E bom, que que é Se a criaturazinha De Deus Fofo Que dá vontade de apertar Ela fez Bom Ela pegou um mod Colocou Todos os youtubers Que ela Gosta Ela falou assim Na descrição do e-mail dela Oi, Wolf O meu nome é Débora E Esse daqui São os casais Que eu shippo No youtube Eu espero que você grave Um beijo Eu tô até com medo De ver Esse negócio Tô até com medo Ela colocou em baúzinhos Ali Pelo jeito São seis Seis, é Pelo jeito São seis Baúzinhos Então são seis Casais São doze pessoas, né? Bom Galerinha Se você gosta Tipo de vídeo Por favor Já deixa Aquele tapão No gostei Porque é muito importante Beleza? Muito importante mesmo Galera Isso me ajuda Pra caramba Ok? Então mano Sexta-feira linda Que maravilhosa Já deixa Aquele tapão No gostei Eu quase derrubei Uma Coca-Cola Dois litros No meu carpete Agora E ia sujar um pouco Então É nóis Galerinha Bom Aqui embaixo Tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me sigam lá Galera Que eu sempre Tô online Atualizando vocês De tudo Então mano Me sigam lá Pra ficar por dentro De tudo Que rola Aqui no canal Ok? Então Vamos pro vídeo? Vamos lá então Bom E lembrando Que vamos ter Mais três vídeos Além desse hoje Hein? Três e meia Seis e meia E oito e meia Da noite Então fiquem ligados Eu tô com soluço Então Vamos lá, né? Tô até com medo De abrir aqui Esses baús Devo começar daqui Pra lá Ou daqui Minha mãe Mandou Eu escolher Esse daqui Mas como eu sou Teimo Vou escolher Esse daqui Tá aqui Não Quando eu fazia isso Quando eu era criança E eu não gostava Da resposta Mas ela é muito Tá legal Tipo Tentava sempre Ir no lugar onde eu queria Mas ok Vamos começar aqui Então Ai Meu Deus do céu Ai Ainda bem Que eu comecei Por aqui Né É óbvio 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 Que tinha que ter isso Né Bom É Você já sabe O que que é Né Eu não preciso nem mostrar 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 Mano Galera Galera Junt 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 Ai Ai Como eu sou Retalhado Beleza Vamos passar aqui Ai Babado Amiga Babado Babado Amiga Amiga Você tá pelado O dedo Você já parece um dedo Poker Você já parece um dedo Ai você fica pelado Você fica parecendo um dedo Sem esmalte Tá bom E a Bibi Óbvio Tá com uma skin do paraíso Não sei se é do paraíso Mas óbvio Óbvio Desse beijão Óbvio Pra quem tá acompanhando Pelado Galera Que é a série que Eu O Poker A Bibi O Caso E a Coelha Participou lá no canal do Resente A Bibi E o Poker Tem um romance Lá no No coisa agora Né E mano Tem muita gente Chipando eles dois Né Muito legal Opa Eu li um Wii Feroz E Eu estou lendo Um Wii Feroz E Coelha Games É isso mesmo Produção 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 Não está nada Enganado aqui Não 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 Porque quem começou A chipar isso aí no Twitter Fui eu Eu comecei a causar Wii sabe Eu comecei a causar Han Han Temos aqui o nosso Grande amigo Feroz Que Acho que está bonito Que essa coroa Já falei para ele tirar Essa coroa Essa coroa é feia Não está brincando É feia não Não tem que fazer Que é bonitinha Vai No fim do rolê Vai No fim do rolê E a nossa grande Querida Coelha Games Oh Que bonitinho Que bonitinho Opa É aqui Beleza Vamos lá Será Isso daqui Isso daqui é velho Já Isso daqui Todo mundo já está ligado Que Isso aí Caso de Amis Pinguina Caraca O Caso de Amis Pinguina Eles tem quase 3 anos Eu gosto de namoro Caraca Muito tempo Meu pai amado Por tipo O Caso Morar em Portugal E ela no Brasil Caraca Mano de verdade Admiro Eu juro mesmo Caso Ah não É Miss Vai Miss Está com uma skinzinha de Natal Que bonitinho E aqui o português gordo Português feio O português que eu odeio Olha Que cara de cocô dele Olha que cara de cocô dele Olha que cara de cocô desse caso Olha Tá Vamos deixar aqui Então Bonitinho Beleza Vamos ver aqui Ah não Esse daqui eu não chipo Esse daqui eu vomito arco-íris Mano Na moral Faz tanto tempo Que eu não falo com o Nenho e o Corinha Que eles me esqueceram Galera Olha Falar em Nenho e a Nenha Eu e o Luiz Temos que ir lá em Curitiba Pessoal Pegar o filho de Uou Ih Meu Tadinho do filho de Uou Vamos pôr isso aqui Oi Nenha Oi Nenho Vocês nem jogam mais Miniscraft Que a gente Eu estou bem triste Com vocês dois Tá bom Ai ai Saudades Quando os Nenhos gravavam Minecraft Sabia galera Eu gostava de tipo Deles participarem da série E tudo mais Eu achava legal Mas eles não querem mais Tadinho do filho de Uou Nem o seu cachorro Você me usou Abusou de mim Tô brincando Cara Era a conversa daquele drama Tá ligado Mas beleza Bom Vamos pegar aqui o último baúzinho Vamos ver aqui Resende Quem Tadinho do filho de Uou E quem? Tad Tad O Tad não é do Luba? Ai 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 Mano Mas caraca Caraca Mano Que skin Feia Olha os peitiola Deixa eu ver Seu peitiola Olha o seu filho da mãe Deixa eu ver os Mano Eu quero ver os peitão Me manda nude Mano Não é Eu spawno outro Ó Mano Que pepezinho pequeno Resende Pelo amor de Deus Então galera Esse daí foi Tipo os casais Que a Debra aí falou Eu espero que vocês tenham gostado Comentem aí Qual o casal que você mais gosta Aí no Youtube Pode ser tipo Tipo Mesmo que não for real Tipo Sei lá Uma coisa Que você gosta Tipo assim Que você gosta de ver vídeos dele juntos E tudo mais Então Deixem aí nos comentários Porque eu quero muito saber Quem que vocês gostam Beleza Então É isso aí galerinha Se vocês quiserem fazer Algum mapa Tipo a casa de WoWiz Qualquer coisa Galerinha E me mandar no meu e-mail Me manda Que é muito importante Beleza Se você quiser me mandar Qualquer coisa Tipo assim Ah você fez uma Um mod Fez uma status Sei lá Me manda Vai que eu gosto E mostro aqui no canal Pra vocês Ok Então me manda lá Que é nóis Então é isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Você fica ligado Nos vídeos de hoje Que vão estar Muito legais Beleza Então mano Fiquem ligados Aqui no canal Ok Então é isso aí galerinha Bom Aqui embaixo tem Todas as minhas redes sociais Com o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então fiquem super ligados Lá mano Pra em Sei lá Eu sempre tô mostrando O que tá acontecendo lá E tudo mais Ok Então fiquem super ligados No meu instagram No meu twitter E no meu snapchat Beleza O canal é de todo mundo Só do ted Que não tá Porque ele não faz minecraft Esse maldito Mas é ted game Eu vou deixar aí na descrição também Tá aí a descrição pra vocês se inscreverem Tá lagando Lagando Beleza Desligou Lagou Lagou aqui Lagou aqui Lagou aí Então é isso aí meus amores Um beijo pra vocês Um abraço E Fuuu